Um golpe de 64 significou uma ruptura na nossa história. Nós estávamos vivendo um momento de muita efervescência política da campanha pelas reformas de base. Era um momento em que nós tínhamos Paulo Freire fazendo campanha de alfabetização do sertão do Nordeste, onde nós tínhamos os estudantes com a CPC, com o Centro Popular de Cultura da Uni, fazendo caravanas pelas periferias das grandes cidades. Era um momento em que o povo estava nas ruas reivindicando reforma agrária, reforma universitária, reforma urbana. E o golpe de 64 interrompeu isso tudo. Interrompeu essas lutas sociais, impediu o avanço social no Brasil, provocou muita desigualdade, muita exclusão social. Foi um período em que o Brasil cresceu economicamente, mas a miséria cresceu muito mais. Foi um momento em que as pessoas ficaram muito excluídas, especialmente nos cinturões ao redor das grandes cidades. Então, foi um grande retrocesso. Depois do golpe de 64, nós tivemos várias conquistas. A Constituição de 88, tivemos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. Tivemos uma série de conquistas nos governos Lula e Dilma. E agora, quando o atual presidente pede para que se comemore o golpe de 64, é uma tentativa de retrocesso de novo. É uma tentativa de destruição de todo o patrimônio conquistado a partir da Constituição de 88. É a destruição do pacto democrático que nós temos no Brasil. E também é uma estratégia dele de agitação para promover muito confronto, para poder promover muita instabilidade. Porque este governo se caracteriza por isso. Não é um governo que quer governar. É um governo que quer guerrear. E, no meio da guerra, se procura retirar uma série de direitos. Então, assim que eu vejo também esse pedido de comemoração de 64, feito atualmente pelo presidente da República. E, no meio da guerra.